Primeiro, do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovado e solicita a sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos para entendimento. Muito bem. Funcionários, a Natália Casarini, que aqui vem representando as ECVs, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, existe hoje, ou existem dúvidas quanto à realização das vistorias no Estado de Minas Gerais? As dúvidas, elas refletem, talvez, um pouco, essa aflição, o desespero, e por que não dizer que muitos estão adoecendo e até morrendo, porque o que foi plantado, que essa casa aprovou, e se tivesse sendo aplicado da forma aprovada, a gente tem uma certeza quase que absoluta de que o quadro seria outro. Algumas dúvidas, senhor presidente. Por exemplo, a distribuição randômica, que ela obedeceria que cada uma das empresas receberiam o mesmo percentual, em detrimento da sua Constituição, se é para dois, se é para quatro, se é para seis, se é oito, pelo a dez. E isso, a dúvida é muito grande se isso está acontecendo. Existem ainda dúvidas quanto à liberação das vistorias, móveis, que poderiam ser feitas em outra cidade, vistoria de carro novo, carro zero. Então, são muitas dúvidas. E a Natália vem a essa casa, e como conterrânea que é, temos uma convivência de muitos anos, e ela, quando chega aqui, está aí conosco participando da reunião, eu não a vejo ali sozinha. Eu vejo, em seu entorno, do seu lado, mais de mil pequenos empresários, solidários ao dia de hoje, mas angustiados, porque não se tem até hoje, nós estamos hoje, hoje, 17 de maio, de abril, nós não temos ainda o caminho ideal para seguir. Então, se não tem quatro meses o caminho ideal, que dia que vai começar a ter? Eu falo em nome da Natália, mas falo em nome de muitas outras empresas que gostariam de estar aqui hoje, mas a Natália representa muito bem. E como essa comissão de segurança pública, ela tem muito a ver com todo esse assunto que nós estamos tratando aqui, porque gera, deputado Adriano, além da especulação, desconforto, gera insegurança para essas pessoas, e essa comissão nada mais é do que a comissão de segurança pública. Ela tem aí, no seu DNA, a obrigação de discutir esse assunto. E aqui nunca foi negado discutir um assunto importante, relevante, momentâneo, como nós estamos fazendo aqui hoje. Então, presidente, eu peço à vossa excelência que possamos ouvir a Natália, o depoimento dela. após a fala dela, nós teríamos mais opiniões, melhores opiniões, para poder se manifestar. Porque a razão desse nosso encontro aqui é que, conforme eu disse, nós estamos com as ECVs perdendo muito dinheiro. Eu tive com a hoje uma dona de um ECV de Ipatinga, que tem quatro vagas, Adriano, ela está pagando 20 de despesa e arrecadando 11. Então, ela perde nove todo mês. Todo mês, quatro vagas. E assim estão todas as outras. Esse pessoal vai chegar um momento que vão revoltar tanto porque o sistema não funciona, não tem respostas, e nós temos que dar uma resposta. Essa casa e essa comissão precisam dar uma resposta. e o Estado demonstrar se está ou não organizado para que possa fazer a parte dele. Essa casa fez. E eu quero me sentenciar aqui que o deputado Sargento Rodrigues, ele apresentou uma emenda, e essa emenda, ela tornaria tudo isso muito mais fácil de estar acompanhando. Mas nós, eu também fui um doce, que pediram ao deputado Sargento Rodrigues para que não atrasasse mais o início do funcionamento, que retirasse aquela emenda. Porque confiamos e confiávamos que o governo estaria tomando as medidas corretas. Então, visto o que está acontecendo até hoje, começou em dezembro, até 16, hoje, de abril, então nós precisamos dessa resposta. E eu quero pedir para ouvir a Natália, para que ela possa se manifestar, representando todas as serviços do nosso Estado, através do sindicato competente que ela preside, e que ela não se sinta isolada, que ela se sinta desprestigiada, abandonada, conforme hoje ela se sente. Esse é o nosso pedido, presidente, e que a gente possa, depois da fala dela, contribuir com a construção de requerimentos que vão versar sob as dúvidas, para que nós possamos buscar a correção dos fatos. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do deputado Duarte Bechir. O presidente se informa que esta reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão, e considerando que a elaboração do requerimento, ela tem com base o acionamento direto do cidadão ao parlamento, conforme dispõe o artigo 73, a palavra 2ª da Constituição do Estado, é que nos legitima, deputado Duarte Bechir. Essa, eu peço aqui, a consultoria que me preste à Constituição do Estado, deputado Adriano Alvarez, V. Exª, que é um jovem e brilhante deputado nesta casa, tanto eu, como deputado Duarte Bechir, já estamos acostumados com essa lida. V. Exª, que tem uma missão muito importante na Comissão de Defesa do Consumidor, e lá... E lá na Comissão de Defesa do Consumidor, assim como tantas comissões, mas lá, especialmente, o cidadão vai bater na porta da Comissão, e V. Exª vai sempre utilizar o artigo 73 da Constituição do Estado, especialmente no que diz respeito ao parágrafo 2º. Artigo 73. A sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei e eficaz. Viu, Natália? Então, antecipando a sua manifestação, a sociedade tem direito a governo honesto, obediente à lei. O duro é quando é um decreto, que é uma espécie de lei, mas que eles elaboram uma sala solitária, e que muitas vezes não sai dentro daquilo que o conjunto da sociedade, ou que o parlamento, o genuíno legislador, gostaria de fazer. O parágrafo 2º, deputado Adriano Valen, diz o seguinte, é direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato, fato, ou omissão, imputáveis a órgão, agente político, servidor público, ou empregado público, de que tenham, ou possa resultar em, um, ofensa à moralidade administrativa, ao patrimônio público, e aos demais interesses legítimos, coletivos e difusos. Prestação de serviço público insuficiente, tardia ou inexistente. Inexecução ou execução insuficiente ou tardia de plano, programa e governo. Essa é a base do que nos legitima, obviamente, amparado o direito de petição, não é, deputado Eduardo Becher? O direito de petição, que é a cláusula petra da Constituição. Então, qualquer cidadão do povo pode requerer de uma autoridade alguma providência, seja um delegado, um promotor, um deputado, um juiz, que é o legítimo direito de petição. Ao chegar aqui e procurar o gabinete do deputado Eduardo Becher, ela, na prática, exerce o que está aqui no artigo 73, parágrafo segundo. Quando bate a porta do seu gabinete, fala, olha, presidente, a loja tal está cometendo um abuso enorme na área de defesa do consumidor. E vossa Excelência aprova o requerimento. Então, quando bate lá na Comissão de Meio Ambiente e fala assim, olha, a barragem de Forquilha, lá em Ouro Preto, está prestes a romper. Então, nós precisamos que a Comissão de Meio Ambiente e a de Segurança Pública, cuja defesa civil está afeta a essa comissão, possam imediatamente fiscalizar o local ou trazer as autoridades às partes envolvidas e cobrar. É isso que o artigo 73 está dizendo para os deputados. E é por isso que ela está aqui e com base no artigo 73, antes mesmo da elaboração do requerimento aqui suscitado pelo deputado Duarte Becher, eu passo a palavra à Natália para que ela possa se manifestar e com base na fala dela a gente possa concretizar aqui o requerimento. A senhora tem a palavra. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado Sargento Rodrigues, presidente dessa comissão, deputado Duarte Becher, querido Conterrâneo, deputado Adriano, deputado Caporezo também, sempre todos muito atentos à nossa causa desde quando a gente começou, que a gente veio procurar a Assembleia. Eu venho aqui mais uma vez me desculpar já usando as palavras do deputado Duarte Becher e agradecer de antemão. a gente tem até um vídeo, deputado Sargento Rodrigues, junto, que o senhor me avisou, que o senhor me reconhece. E eu estou aqui humildemente pedindo para o senhor, porque eu sabia que... O senhor falou comigo que o senhor vai me procurar de novo. O senhor falou para mim que o senhor vai me procurar. E eu vou estar aqui de portas abertas, então, eu quero agradecer as portas abertas dessa comissão, do seu gabinete, do gabinete de todos os deputados que estão aqui, que nunca desampararam a gente e continuam amparando nessa luta, nessa causa tão nobre das empresas de vistoria, que não é uma causa só de segurança pública, apesar de trazer a segurança pública com relação a todos os equipamentos de segurança, não só a identificação do veículo, mas um pneu em boas condições de segurança e tudo mais, e trazer aqui o desespero dos empresários com relação à demanda de vistorias que estão sendo entregues às empresas de vistoria e a distribuição equitativa, que de equitativa não tem absolutamente nada, de transparente não tem absolutamente nada, e nós temos aqui vindo, nós vemos pedir e mostrar, através dos relatórios e da legislação que foi publicada, que existem dois tipos de vistoria, existem as vistorias de transferência de veículos, existem as vistorias de alteração de dados, existem as vistorias móveis e existem as vistorias fixas, as vistorias móveis elas são autorizadas em determinados tipos de vistorias, determinados tipos de casos, um deles é os veículos apreendidos em pátios de apreensão, isso inclui, inclusive, o Palácio dos Leilões e tantos outros pátios espalhados no interior todo de Minas Gerais, existem também os lojistas, onde, inclusive, as locadoras elas não são lojistas na hora da compra do veículo, mas na hora da venda elas passam a ser lojistas que podem ser atendidos em loco, veículo zero quilômetro também pode ser, é um lojista, só o frotista que não, deputado Duarte, mas o lojista, seja ele de veículo zero quilômetro, concessionária, seja ele de veículo usado, no caso das locadoras, no caso dos lojistas, do portal do automóvel, que é ali na Dom Pedro II, todos esses que possuem CNPJ, eles podem ser atendidos com as vistorias móveis que ainda não foram liberados. Mas quem estaria fazendo, então? Quem? Como? Essa é a pergunta de um milhão de reais. Assim, nós não temos como afirmar, esse é o questionamento. Como essas vistorias, se a gente for... Se nós formos... As vistorias móveis? Falta lá. Móveis. Móveis. Não estão sendo distribuídas. Elas não foram liberadas ainda, deputado presidente. Alguém está indo para o mar. Justamente. É porque a água deve estar indo para o mar. É, eu queria... Então, nenhuma ECV fez até hoje vistoria móvel? Não. Ninguém. Nem de palácio de leilões, nem de lojista, nem de veículos pesados também, porque isso inclui veículos com PBTA acima de 10 toneladas, que são as transportadoras, que são os veículos que não entram dentro das lojas, as carretas, os bitrens. Presidente, só para que a gente fique bem atento com a assessoria, então, aí, uma pergunta para a assessoria, de qual forma estão sendo realizadas as vistorias móveis? Também deve ser acrescentado, então, pedir à doutora Harmonia que acrescente de que forma, que no conjunto das informações, também possa informar de que forma estão sendo distribuídas as vistorias móveis, obedecendo também as mesmas solicitações feitas no anterior. Realizar de você, porque não sabe quem está realizando. Quem está realizando, quantas estão realizando, em quais municípios estão realizando, e a quantidade por município, e quem são as empresas que estão realizando. Isso, fechou. Empresas ou órgãos, ou se estão sendo realizadas, não é, presidente? Eu queria aqui fazer, citar um relatório da Polícia Civil, logo na entrega, logo que essa casa votou, a transferência do DETRAN, que se transformou em SET, saindo da Secretaria de Segurança Pública e passando para a Secretaria de Planejamento, se transformando em SET, deputado. Existe um relatório, que é o relatório de resultados do DETRAN, que ele tem, ele mostra cinco anos de gestão do DETRAN, não só da parte veicular, mas de toda a parte que envolve o DETRAN, CNH, e tudo mais, exames e tudo. E a transferência, eu vou considerar 2022, porque os dados de 2023 não foram disponibilizados pela SET, pela CEPLAG ainda. É o último ano. Então, o último dado de 2022 foram realizados, segundo o relatório da Polícia Civil, e que eu acredito piamente, porque eu acredito que ele é baseado em taxas da Secretaria da Fazenda, em documentos que foram arrecadados, em arrecadação, foram realizadas 2.528.453 vistorias de transferência. 2.528.000. 2.528.000. Isso. Toda transferência precisa de uma vistoria. Isso é um fato. Toda alteração de dados, seja ela qual for, deputado, qualquer tipo. Quando falamos de caminhão, falamos de alteração de carroceria, inclusão de terceiro eixo, inclusão de tanque suplementar, retirada de tanque suplementar, veículo recuperado de sinistro, veículo apreendido por falta de pagamento, por financiadoras, veículos de pátios. São vários os tipos de alterações de dados. A única alteração de dados que não é exigido vistoria é a alteração de endereço dentro do mesmo município. Se o senhor altera um carro, se o senhor muda para Betim e o senhor transfere o seu veículo para lá, lá o senhor precisa fazer uma vistoria. Agora, se o senhor mora no Buritis e muda para o Padre Eustáquio, aí não, dentro de Belo Horizonte. São 2.798.972. São 5.327.425 vistorias anuais, que, dividido por 12 meses, daria uma média de mais ou menos 443 mil vistorias. Os relatórios que, depois da audiência pública que nós fizemos em fevereiro na Comissão de Administração Pública, os relatórios começaram a ser disponibilizados pela SET. E, em janeiro, foram distribuídas 136 mil vistorias, em fevereiro também 136, quase 137, e, em março, 150 mil vistorias. Isso relacionado em cidades onde possuem ECV. Porque nós temos que lembrar também, o presidente Sargento Rodrigues, que Minas Gerais tem 853 municípios, e desses 853 municípios, 200 possuem ECV. Os outros 653 municípios, eles não estavam sendo contemplados nesses relatórios. Então, nós consideramos que foram liberadas 136, 137 mil vistorias, considerando apenas os municípios onde possuem empresas de vistoria. Nós já somos mais de mil empresas. Se fizermos uma conta muito rápida de 136 mil vistorias e não distribuir isso por vistoriador, 136 mil vistorias divididas por mil empresas dá 136 vistorias por empresa. Se nós considerarmos a empresa de tecnologia que está sendo paga e o imposto que está sendo pago, nós consideramos 100 reais. Cada empresa está recebendo 13 mil reais. Se nós considerarmos isso. Outro caso que eu queria... Não posso deixar de citar. São as cidades de interior que a distribuição equitativa, equitativa, isonômica, prevista no Decreto 48.703, ela não se aplica não só em Belo Horizonte, como também em muitas cidades do interior. Então, nós temos falta de demanda, falta das vistorias móveis, e, além disso tudo, nós ainda estamos pagando um preço muito caro, muito alto, pela distribuição equitativa, isonômica e randômica, que hoje não acontece, deputado. Então, eu venho aqui trazer todos esses problemas, pedir providências a essa casa com relação à entrega total de todos os tipos de serviço de vistoria, uma vez que nós, conforme o artigo 15 do próprio Decreto 48.703, que fala que, a partir do momento que o Estado já tiver capacidade de atender toda a demanda do Estado, e nós temos, deputado, nós temos mais de 10 mil novos vistoriadores, nós criamos uma nova categoria no Estado, que traz mais segurança para a sociedade, mais seriedade, mais transparência no histórico do carro, muito emprego, são empresários pequenos, presidente, deveriam ser, pelo menos, são empresários que entraram e investiram em sua casa, seu carro, então, o meu pedido é esse, é um pedido para que essa casa interceda por nós, junto a todo o governo e a todas as secretarias envolvidas. Muito obrigada. Natália, eu sempre falo isso, deputado Adriano Navarenga, deputado da Porias, a grande diferença que existe entre os parlamentares e os secretários é porque eles estão aprisionados em salas com ar-condicionado, com toda aquela parte burocrática muito bem sustentada, com seu staff de assessoria, e estão longe do cidadão. E é o fato de estar tão longe que eles acabam tomando medidas, muitas vezes, que, assim, está evidente que a medida será um desastre, mas a distância que eles estão da realidade é tamanha que acaba fazendo com que eles tomem aquelas decisões e afetem milhares de pessoas, muitas vezes até milhões, se for no âmbito do Executivo Federal, aqui também, já que temos 21 milhões de mineiros, acaba atingindo milhões de pessoas. Essa é a realidade. Quando você traz aqui 5 milhões de dados somados... Deixei que eu pediu. A Adriana assina. Você vai assinar o requerimento? Então, é isso que acontece. A Adriana Alvarenga também vai. Todos os deputados também vão. É isso que acontece na prática. É, infelizmente, muitas vezes, a doutora Luísa Barreto ou o secretário de Fazenda, até há pouco agora, Gustavo Barbosa, estão tão longe. O Adriano, ele começa a entender isso quando ele vai na região dele, quando ele pisa o pé lá em Ponte Nova, Rio Casca, que o cidadão o aborda diretamente e cobra dele diretamente. Aí ele volta para a Assembleia, porque isso, inclusive, Adriano, é um processo, o Bixi vai entender bem o que é isso, é um processo de renovação de energia que o parlamentar recebe. Ele recebe uma cobrança lá na ponta da linha e ele chega aqui, ele tem que canalizar aquela cobrança através da audiência pública, através de uma agenda com o secretário de Estado, através de outros órgãos, judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, ou às vezes órgãos federais. É um processo, mas isso acontece com o parlamentar. Então, quando você bateu lá na porta do deputado Duarte Bixi e ele te recebeu, ele entende isso bem, mas, infelizmente, não é a doutora Luísa Barreto que vai conseguir enxergar. Isso, às vezes, está vendo e às vezes recebeu ordem para deixar do jeito que está. E eu cantei a pedra do Salim Matar aqui. Porque eu disse para você e para os demais colegas deputados na Comissão de Transporte e Obras Públicas, quando o Tiago estava votando a matéria, eu falei, olha, o que acontece com isso aqui? Amanhã, o senhor Salim Matar, ele não vai reunir nem com o secretário, ele vai lá direto com o governador. Governador, preciso conversar com o senhor. Faz esse decreto, mas dá esse contorno assim, 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 porque isso acaba me facilitando a minha vida aqui. Quem vai dizer que isso não aconteceu? Quem vai? Então, foi por isso que eu consegui enxergar um pouquinho mais adiante. A presidência passa a terceira fase do horário do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proporções da comissão. Cadê o requerimento que era meu aqui? Passo a presidência do trabalho. Quem quer mais, você ou o Capoeira? Quem quer mais, você ou o Capoeira? Quais anos você tem? 35? Você faz 36, quando? Então, ele é mais novo que você. Ele é mais velho. O rézinho. O rézinho. A presidência passa a presidência dos trabalhos ao deputado Cristiano Caporese para que eu possa apresentar requerimento de minha autoria. Assuma a presidência e devolva a palavra. Sr. Presidente, o requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa excelência termos regimentais seja encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento de Gestão do CEPLAC e pedir providência para que se proceda prontamente o pagamento da pensão recebida pela Sra. Maria Aparecida da Marcena Amorim, viúva do 2º Sargento PM Odeni Francisco Ramos de Amorim, falecida em 25 de novembro de 2020, relativa à promoção pós-mortem de seu marido e ainda não incorporado ao valor que vem sendo pago. Está vendo aqui, Natália? Isso é um requerimento que uma viúva procurou o gabinete para que a gente faça exatamente isso aqui. Isso se chama exercício de direito de petição, que é o que está aqui nesse dispositivo. Ele fala, olha, controle direto pelo cidadão e associações representativas da comunidade mediante amplo e restrito exercício do direito de petição e representação perante órgão de qualquer poder e entidade de administração. É o que você acabou de fazer. Pode submeter à votação e a gente fará a leitura do outro requerimento já assinado pelos quatro deputados. O requerimento está em votação. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Devolvo a palavra. Presidência, agora, com o requerimento já elaborado, com base na solicitação da Natália, tem o seguinte teor. excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Segurança Pública, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos serviços mentais, seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda em Belo Horizonte e ao diretor da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, 7MG, pedir informações sobre os números de todas as vistorias de veículos e as taxas recolhidas referente à transferência de propriedade, alteração de dados, fixas e móveis especificadas pelas empresas credenciadas e por municípios no ano de 2024 e quais os critérios adotados na distribuição de vistorias entre as empresas credenciadas de vistoria ECVs por meio do sistema randômico, considerando a capacidade mínima de atendimento das EVCs e de acordo com o porte dos veículos a serem vistoriados conforme estabelece o decreto 48.703 de 2023. Pela ordem, presidente. Uma palavra pela ordem, deputado Ard Becher. Por favor, que eu requerimento. Eu fiz uma confusão aqui na... Se tiver, pode retivar. Diretor da Condeira Estadual de Gestão e Trânsito, CT, CET-MG, pedindo informações sobre o número de todas as vistorias de veículos e taxas recolhidas, vestorias e taxas recolhidas referente à transferência de propriedade, alteração de dados, fixas e móveis, especificadas pelas empresas credenciadas e por municípios no ano 2024. Está certo? Eu pergunto à Natália aqui se a pergunta atende ao Sindeve da forma que está proposta. Deputado, obrigada. Eu sugiro que a Secretaria da Fazenda seja solicitado o número total das vistorias realizadas no Estado, não só pelas empresas de vistoria, mas quantas vistorias foram, quantas transferências foram feitas de acordo, inclusive, com a taxa prevista na Lei 6763, anexo de item 4.1.1, 4.2, enfim, todas as taxas que foram pagas, não só realizadas pelas empresas de vistoria também, para a gente poder encontrar aí, deputado, presidente, sargento Rodrigues, aonde está a diferença, para onde foram encaminhadas os veículos que não passaram pelas empresas de vistoria. Muito obrigada. A presença suspende os trabalhos para dois minutos para entendimento. O requerimento não estava em conformidade com o entendimento dos parlamentares e também com a Natália e a... Elisa? Elisa. Elisa é secretária do sindicato e é de Patinga. É ela que está ganhando muito dinheiro lá com a EBC e Patinga, não é isso? Foi tarde, tadinha. Turrão? Turrão. O requerimento é com o seguinte teor, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda em Belo Horizonte e ao diretor da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito, 7MG, pedindo informações sobre os números de todas as vistorias de veículos e o número de todas as taxas recolhidas referentes à transferência de propriedade, alteração de dados, número de vistorias fixas, vistorias móveis, especificando por município no ano de 2024. Requer ainda informações sobre quais critérios foram adotados na distribuição de vistorias entre as empresas credenciadas por meio de sistema randômico, considerando-se a capacidade de atendimento dessas empresas e o porte dos veículos por municípios, conforme estabelece o Decreto 48.703 de 2023. Vai assinado pelo deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública, pelo deputado Duarte Bechir, segundo secretário da mesa da Assembleia, segundo vice-presidente, perdão, pelo deputado Adelino Varenga, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte desta Casa e pelo lúcio deputado Caporezzo, em votação ou requerimento. Os senhores deputados aprovam permanência como se encontra. Aprovado o requerimento. Eu espero que tanto a Natália quanto a Elisa continuem atentas. Eu quero fazer aqui um pedido agora, Natália, e você, como eu sei que você é meio que o meu estilo, ferrinho de dentista, você vai ficar atento com o segundo vice-presidente dessa Casa, que está aqui à direita, porque isso trata-se de pedido de informação, e isso tem que passar pela mesa da Assembleia. Então, o pedido dele ao presidente, relatando, inclusive, que a autoria é de quatro parlamentares, o presidente imediatamente submeterá o requerimento a plenário, porque esse é o tipo de requerimento que tem que ser votado em plenário, que é um pedido de informações. Então, como ele é integrante da mesa, nós estamos delegando a ele essa missão. Mas eu vou reforçar, o presidente também, eu me considero um dos conselheiros ad hoc dele, e falo isso com orgulho, a gente tem um pouco mais de mandato aqui na casa que ele, então nós que somos os deputados mais experientes temos o dever de estar fazendo um assessoramento espontâneo, pronto, para que a casa possa funcionar melhor e que ele continue brilhando na presidência. Não é isso, Adriano? Pela ordem, presidente. Uma palavra pela ordem para os deputados. Eu não posso pedir declaração de voto porque eu não votei, mas pela ordem, muito rapidamente. Vossa Excelência tem a palavra. Para parabenizar a Vossa Excelência, os deputados Caborese e Adriano, pela urgência com que atenderam a solicitação da Natália, vieram aqui, reuniram, estão prontos para poder já encaminhar ao governo as solicitações presentes no requerimento. O que eu quero dizer à senhora Natália e à senhora Elisa é que a força desse requerimento ela é uma obrigação do governo responder. eu queria que o presidente da comissão o requerimento do governo tenha obrigação de respondê-lo. Obrigação. Então, no momento em que essas respostas chegarem à comissão, eu queria pedir ao presidente dessa comissão que as convidassem para aqui retornar e ter a oportunidade de discutirem a resposta porque não finaliza aqui hoje. A compreensão disso é que vai ser quando responder. Porque quando de posto das respostas, você tem as perguntas e as respostas e você faz um comparativo se atendeu aquilo que nós estamos esperando. Aquilo que é esperado por todos esses pequenos empresários do Estado inteiro que estão com fome, sem água, aguardando uma resposta. Então, não morre e não para que hoje. Nós ainda temos outros compromissos nessa comissão com esse deputado, com o presidente Rodrigues, até no esclarecimento, no entendimento do que está acontecendo quanto às ECVs trabalhar no nosso Estado. Por enquanto, está muito nebuloso, não tem nada explicado, não tem nada compreendido, o que tem é muito sofrimento e muita gente querendo até, Deus me perdoe, fazer bobagem porque entrou num mundo que de confiança e de confiança não está tendo. Presidente, muitíssimo obrigado. Em nome do atendimento às meninas, à Natália e a Elisa, eu agradeço muito a oportunidade. Nós é que agradecemos. Natália e a Elisa, nós vamos, temos um outro requerimento aqui um pouco mais complexo para ser, não só subscrito pela consultoria e aprovado, então agradeço a presença de vocês, desejo um bom retorno e Deus continue te abençoando com muita saúde e permaneça com muita garra. Não esqueça de ficar atento e pedir o segundo vice-presidente para acompanhar a tramitação do requerimento. A gente, quando é novato aqui, a gente acha que depois que você aprova o requerimento, ele vai caminhar tudo bonitinho e sozinho, mas não é assim, não é desse jeito. Está na cola. É, a administração pública, ela, enquanto advogada, sabe como é que funciona. A administração pública é lenta, você tem que estar ali, para e passa acompanhando, mas ele é membro da mesa, ele vai imediatamente agora acionar a secretária-geral da mesa para que a secretária-geral da mesa agilize o parecer da mesa e pauta em plenário. Presidência, suspende os trabalhos por prazo indeterminado. Só continuando. É só você levar essa cadeira para lá e arredar um pouquinho. É só aquela cadeira lá que sujou. Eu vou ter que contemplar, complementar a sua fala também. Ok. Estão reabertos o nosso trabalho. A presidência passa a palavra ao ilustre colega deputado Cristiano Caporezzo para que eu mesmo possa apresentar contextualizar e apresentar requerimento de sua autoria. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Adriano Alvarenga, por estar aqui nos ajudando com o coro nesse momento. Seja sempre muito bem-vindo. Na data de ontem, o comandante-geral da Polícia Militar esteve presente nessa casa e, infelizmente, acabou cometendo três atos muito constrangedores de conduta. Muito. O primeiro, logo de saída, falou a respeito do regimento interno, contestando a presidência do deputado Sargento Rodrigues. O coronel Piasse, o deputado Sargento Rodrigues é um dos maiores regimentalistas da história dessa Casa de Leis, não apenas dessa legislatura. Ele conhece muito do regimento e foi algo realmente ofensivo você chegar aqui para prestar um esclarecimento e simplesmente começar com tamanha prepotência, com tamanha arrogância. Depois, você seguiu e, para mim, nesse momento, você desrespeitou o próprio poder legislativo ao falar que só virá nessa casa se convocado for. E nós o convidamos de maneira respeitosa diante do cargo que você ocupa. mas você falou que nessa casa você só vem convocado. Ou seja, isso aí é um desrespeito com o poder legislativo e é inaceitável que uma pessoa que está na posição de comandante-geral da Polícia Militar, que faz parte de um cargo do Executivo, venha a agir dessa maneira. Agora, o pior de tudo, você fez logo depois. Citou a minha ficha funcional para tentar me humilhar na condição de cabo que sou e você, coronel, eu estou aqui na condição de deputado e você tem que respeitar o poder legislativo e a escolha da população. Você não é censor e não é juiz para determinar se eu tenho ou não competência. Quem determinou isso é o povo que votou em mim. Mas só que a sua ação ela é muito mais grave. O Vadiméco que estava aqui, por favor. Está aqui. Eu tenho certeza que o senhor conhece muito bem o Código Penal. Afinal de contas, não teria virado comandante-geral e não seria policial se não conhecesse o Código Penal. Está no artigo 325. Violação do sigilo profissional. Isso é crime. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Pena, detenção de seis meses a dois anos ou multa, se o fato não constituir crime mais grave. o senhor utilizou a sua posição privilegiada de comandante-geral para pegar a minha ficha pessoal, que é algo sigiloso, e tentar me criticar e me humilhar na condição de cabo, tendo em vista não o que eu fiz de errado, mas não ter a quantidade de elogios que você acha que eu deveria ter. Como se alguém precisasse ter nota meritória para cobrar recomposição de perda inflacionária. O senhor não foi só muito infeliz, prepotente e arrogante na sua postura. Isso aqui pode constituir crime. E eu vou apresentar, através dessa comissão, agora, um pedido de providência junto ao Procurador-Geral de Justiça, para que ele investigue prática do crime previsto no artigo 325 do Código Penal que eu acabei de ler. Também, improbidade administrativa conforme a Lei 8.429 de 92 e também a quebra da Lei da Proteção de Dados. Tudo isso aqui, eu vejo indícios que o senhor pode ter cometido esses crimes. Então, será encaminhado esse pedido de providência junto ao Procurador-Geral de Justiça, para que ele tome todas as providências legais cabíveis contra o senhor. E já saiba, eu também vou te acionar por danos morais na esfera civil, pode ter certeza disso. Agora, também é interessante porque o senhor falou que é uma pessoa honrada. Está lá a definição de honra no Código de Ética e Disciplina dos Militares. A honra, o sentimento de dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das IMES, o qual deve observar os seguintes princípios de ética militar. Inciso segundo, observar o princípio da administração pública no exercício das atribuições que lhe couberem em decorrência do cargo. Inciso quarto, cumprir e fazer cumprir as leis, códigos, resoluções, instruções e ordens das autoridades competentes. Inciso sétimo, praticar a camaradagem e desenvolver o espírito de cooperação. Com certeza, o senhor não quer cooperar com o poder legislativo. Inciso décimo primeiro, respeitar as autoridades civis. Não são só os militares, não. Eu sou autoridade civil na condição de deputado. E o senhor foi desrespeitoso nessa casa. Para comigo. Inciso décimo quinto, abster-se de fazer uso do posto ou graduação para obter facilidade pessoal de natureza ou encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Isso aqui é a respeito de um vídeo que o senhor gravou e que depois tentou atribuir a minha divulgação do vídeo, pedindo voto, utilizando a posição de comandante-geral. Então, quem cometeu o erro aí foi o senhor, não fui eu. Está certo? Então, o que eu percebo também, irei trabalhar agora para apresentar ao governador, ao vice-governador e ao secretário de governo um pedido para o seu afastamento. Porque, a partir do momento que o comandante-geral utiliza o posto que tem para pegar uma ficha funcional de caráter sigiloso de um veterano, porque agora estou na condição de veterano e não mais de militar da ativa, para tentar, com isso, constranger uma autoridade civil que é um deputado eleito, atacando com isso todo o poder legislativo, é evidente que o senhor não tem mais amparo moral para permanecer no cargo de comandante-geral. Então, eu sugiro que o senhor vá lá na PM1, pide baixa, contagem de tempo, seja o que for, e peça exoneração, porque o senhor não tem mais credibilidade para ocupar o cargo de comandante-geral. E a gente vai se encontrar agora na justiça. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Adriano Alvarengo, os deputados que se subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais do regimento interno seja encaminhado à Procuradoria-Geral de Justiça, pedido de providências para apurar a conduta do comandante-geral da Polícia Militar no âmbito criminal, conforme prevê o artigo 325 do Código Penal Brasileiro, e em relação aos crimes de improbidade administrativa, conforme dispõe a Lei nº 8.429, barra 92, durante a 17ª reunião extraordinária desta comissão, realizada em 16 de 4 de 2024, diante dos ataques dirigidos aos deputados, especialmente a revelação de informações da ficha funcional do deputado Caporezzo, faltando, assim, com seu dever funcional de manter o sigilo na posição de comandante da instituição, violando também, explicitamente, a Lei nº 13.709, de 14 de 8 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o deputado Caporezzo teve a sua ficha funcional revelada durante os 12 anos que ele serviu à Polícia Militar, que, inclusive, com serviços relevantes prestados à sociedade mineira. Mas o comandante, aí é grifo nosso, ontem estava completamente descontrolado, e eu diria, além do descontrole emocional, ele estava profundamente irritado por ter sido convocado pela Comissão de Segurança Pública em requerimentos assinados pelo deputado Caporezzo e o deputado Sargento Rodrigues, presidente dessa comissão. O fato é, ele acabou no seu descontrole atacando parlamentares durante a própria audiência pública, afrontando o Poder Legislativo e, de forma muito especial, atacando o deputado Cristiano Caporezzo. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. E aí Obrigado.